E o atleta para o Olímpico Cabo Verdeano Gracelino Barbosa, recordista do mundo dos 110 e 100 metros, barreiras e medalha de bronze nos Jogos Paraolímpicos do Rio de Janeiro em 2016, esteve em Cabo Verde. O atleta está focado para estar nos Jogos Olímpicos de Paris do próximo ano. Da passagem por Cabo Verde, conversou com a Infopress sobre a preparação para as próximas Olimpíadas e disse que vai processar o governo. Gracelino Barbosa diz que não queria tomar a iniciativa de processar o governo, mas diz que é a única forma encontrada para receber os prémios correspondente aos títulos mundiais alcançados correndo por Cabo Verde. Numa entrevista dada à Infopress, o atleta disse que passados cerca de 18 meses após a polémica em torno dos prémios, nada foi resolvido e que o valor dos prémios de 3.500 contos, de um total de 7.500, a que o Instituto do Desporto alegou ter sido depositado na sua conta bancária, nunca chegou a ser depositado. O campeão olímpico diz que processar o governo é uma situação desconfortante. Eu sinto uma vergonha de sentir que estou a ir pela justiça com o governo de Cabo Verde por causa disso. Acho que é uma vergonha sentir que um atleta processa o próprio Estado, o próprio país. É uma sensação que me mete. Eu demorei muitos anos a não fazer isso, a tentar não fazer isso, simplesmente porque eu achava que é algo que me revoltava. São pessoas para resolver, somos humanos se me formos ver. É sentar e dizer, olha, foi aqui que me falharam, foi aqui que eu falhei, vamos tentar resolver as coisas da melhor maneira possível. Quer dizer, é se o senhor se revolve, não vai na justiça não? Nesse momento, não me respondem, não me responderam. Tentei fazer muitos contatos, não me responderam. Eu disse, não, também não vou estar sempre a me humilhar. Não faz sentido. Eu continuar a me humilhar com todo o percurso que eu já fiz pelo Cabo Verde e ainda bater a porta e esperar até que eles voltem a conversar comigo, não faz sentido nenhum. Então, prefiro simplesmente tentar, na mão da justiça, que a justiça resolva da melhor maneira possível. Polémicas à parte, o seu primeiro grande objetivo é já em fevereiro, no Grand Prix Series da Tunísia, que será corrido entre os dias 6 a 9 de fevereiro. Graceline Barbosa vai estar na competição nas disciplinas de 110 metros barreiras, 400 metros livres e está feita 4 por 400, numa altura em que se mostra expectante quanto à sua primeira experiência na alta competição africana, pois que pela primeira vez vai representar Cabo Verde no Grande Prémio da Tunísia. Graceline Barbosa voltou à competição neste domingo, envergando o emblema da Académica de Coimbra, equipa que vai representar no Campeonato Português. Outra prova importante que Graceline vai correr será o Campeonato do Mundo, que vai acontecer em França, agendado para junho próximo. Prova de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e este será um meeting mundial para dar ritmo ao atleta. E tem uma meta definida. Oficialmente eu quero chegar a 113 medalhas oficiais. 103. Até no meu Instagram escrevi Barbosa 113 porque era o objetivo que sempre queria ter, de chegar a 113 medalhas. E por que 113? Porque era a idade de um senhor que eu conheci no Tarafal que faleceu com 113 anos e disse ontem que eu vou fazer alguma coisa que vai aproximar dos 113. Isto é uma medalha? Sim, sim. Qual a nome do senhor aí? O senhor chamava-se Henrique. Então eu queria simplesmente chegar a fazer alguma coisa parecida porque achei que era um número condensado, um número bom de fazer, sim, sim, sim. Aos 37 anos o atleta diz que está a ficar velho, mas diz que ainda tem forças para correr e vai prová-lo nas próximas provas e nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O atleta esteve a fazer a sua preparação aqui em Cabo Verde para fugir do frio da Europa e está triste com o governo porque está a ser enganado pelo Instituto do Desporto que tem afirmado que já depositou o dinheiro dos prémios das competições que participou na sua conta, mas Gracelino diz que ainda não viu um tostão. Por isso, o assunto vai ser resolvido em tribunal.